Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, está começando para todo o Brasil o nosso programa Eclésia. Eu sou o Diácono Eric Módulo e com grande alegria, nesse horário, a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. O programa de hoje é uma continuação do assunto da semana passada. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre um assunto relacionado à demonologia. Naquela oportunidade, falamos da relação das ações do demônio e também de algumas manifestações das doenças psíquicas. Como é que a gente pode fazer para identificar uma ou outra? Nós vamos falar no programa de hoje sobre mitos e lendas da ação demoníaca. Vamos entender um pouco mais de como ocorre a ação do demônio, quem é o demônio, mas vamos também conversar sobre mitos. Será que a gente não exagera e acaba dando poder demais para que o demônio haja? Ou a gente acaba atribuindo muita coisa ao demônio? É o assunto do nosso programa de hoje. Aqui ao meu lado, pela primeira vez que estou no nosso programa, com grande alegria, estamos recebendo aqui no programa Eclésia de hoje o padre Douglas Pinheiro Lima, que é da Diocese de Osasco. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. E boa noite a todos que nos acompanham. O senhor trabalha na Diocese de Osasco, na cidade de Jandira? Isso. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jandira. Estou lá há sete meses. Tá certo. Bom, o padre Douglas tem uma série de estudos em alguns assuntos interessantes, ele é professor. E a gente separou um pouquinho de uma série, de um lado dos estudos dele relacionado à demonologia. E ele vai nos ajudar com esse tema, então. A mitos e lendas sobre a ação demoníaca. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Padre Douglas, vamos lá. Vamos começar no nosso tema aqui, para a gente ir do início dessa história, né? Explica para a gente quem é o demônio. Bom, assim, a queima-roupa, o que eu posso dizer. O demônio, ele é, antes de tudo, um espírito puro, que nós chamamos, geralmente, de anjos. Santo Agostinho dizia que, na verdade, não há uma definição quanto à natureza deles, aquilo que eles são. Certo. São espíritos puros. Anjo, a própria palavra anjo, no grego, angelos, né? É um mensageiro. Anjo é aquilo que ele faz. Ele é um ofício. Certo. Então, anjos são espíritos puros criados por Deus para tratar com os homens, enviar mensagens, etc. Isso é o que eles fazem. Agora, o que eles são? A única definição que o próprio casacismo da igreja traz é essa, espíritos puros. Então, são espíritos puros, criados por Deus, desde o princípio, antes mesmo de criar todo o mundo material, antes de criar o ser humano, antes de criar o universo. Há uma tradição patrística que lê os oito primeiros versículos da Escritura, Gênesis 1, de 1 a 8, e identificando naquele versículo, faça-se a luz. Essa luz seriam os anjos. Certo. Por quê? Porque só no versículo 8 você encontra ali o texto que diz, ele criou os luseiros ou os astros. Então, a luz é anterior ao sol, às estrelas. Que luz seria essa? Interessante. Seres espirituais, não materiais. Não estamos tratando aqui nem do filho nem do espírito, porque eles são criadores, porque são o próprio Deus. Espirituais, como dizia Ário, essa luz seria o filho. Não. O filho é o faça-se, o verbo que cria. Faça-se a luz. A luz criada pelo faça-se, que é um verbo. O verbo é o filho, o próprio Jesus Cristo, antes da encarnação. E essa luz seriam estes espíritos, estes seres espirituais, angélicos, vamos dizer assim. E, de alguma forma misteriosa, anterior à criação do mundo material e, portanto, anterior à própria existência do tempo e do espaço. Porque, quando nós falamos em tempo e espaço, nós estamos falando do universo material. Antes que existisse qualquer coisa material, Deus criou estes seres com um propósito, junto a toda a criação. Esses seres espirituais são criados para, em primeira instância, a adoração eterna à divindade. Então, Ele cria para que estes seres o adorem e o glorifiquem, eternidade adentro. E também cria para que o auxiliem na obra criadora, de modo geral, junto a Deus. Ao longo da tradição, existem várias teorias sobre por que estes anjos, alguns destes anjos, declinaram. Ou seja, caíram numa condição deplorável ao ponto de se tornarem o que hoje nós chamamos os demônios. Uma conclusão é fato que eles eram livres, tiveram escolha para poder se rebelar contra Deus. Exato. Eles são seres criados com racionalidade e, portanto, com um atributo que até então é um atributo do próprio Deus e que Ele inculte em criaturas racionais, anjos e homens, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Certo. Então, a eles é dada uma escolha, como é dada a nós, os seres humanos, a estes seres espirituais que foram criados por Deus, todos num único ato criador. Então, Deus não cria mais anjos, não está criando, já criou todos os que existem. Certo. E todos foram submetidos a uma espécie de prova. Eles foram submetidos no sentido de que Deus, de algum modo próprio, revela a eles o seu plano de salvação. E, neste plano, estava contido o desígnio de trazer à existência os seres materiais e que os anjos cooperariam com Deus na santificação, no aperfeiçoamento dessa obra criada. Existem duas correntes na patrística, nos primeiros três séculos ali da igreja, duas correntes que defendem coisas distintas, mas na conclusão defendem a mesma coisa sobre a razão da queda destes anjos. Há uma corrente que diz que os anjos se rebelam com o fato de que Deus mostra a eles que criaria, traria a existência uma criatura, eu ia falar criaria uma criatura, fica redundante, né? Traria a existência uma criatura que seria inferior aos anjos, que é o ser humano. Certo. E que os anjos serviriam a este ser humano, em nome de Deus, como mensageiro de Deus, auxiliando o ser humano a progredir num caminho probatório. Porque os próprios anjos passaram por este caminho probatório, né? Essa prova de aceitar ou não servir a Deus. Então, eles estavam passando por este período probatório, período aqui, né? Eu estou usando essa palavra período no sentido bem... No respeito à contagem de tempo, isso está claro, né? Isso, porque não havia tempo ainda, né? Uma sensação, uma experiência de tempo própria desses espíritos, né? Mas Deus o submete a uma prova e demonstra a ele, de alguma forma, que haveria o ser humano. O ser humano seria chamado à existência e os anjos deveriam servir a Deus na criatura humana. Estes anjos teriam se recusado, porque eles, seres tão excelsos e superiores, se submeteram a servir a uma criatura tão inferior. Então, teria ecoado, diz alguns textos, ecoou no céu o grito, não serviam, não servirei. Agora, uma outra teoria é que Deus também teria, nesse estágio probatório, revelado aos anjos, a estes seres espirituais, que Ele próprio, Deus, se faria homem. E que, portanto, estes anjos, por terem sido criados para adorar a Deus, teriam que adorar a Deus encarnado. E, origens, a escola de Alexandria, era uma escola que defendia essa tese, né? Alexandria ali, o norte da África. Principalmente no Egito, né? Exatamente. E eles defendiam que a revolta, a rebelião de bom número desses anjos, segundo o Apocalipse, uma terça parte do céu, uma figura usada pelo texto do Apocalipse, uma terça parte dos anjos, teria se rebelado, porque se recusava a ter de servir a Deus, encarnado considerando a carne, considerando a matéria, e, sobretudo, a matéria humana, inferior a eles, que de fato é, de certa forma. E Deus quis se fazer homem e não anjo, e isso teria causado neles uma rebelião. Agora, por que eu disse no início que são duas escolas que dizem duas coisas, mas, grosso modo, dizem a mesma, porque seja a humanidade de modo geral, ou seja, a humanidade de Cristo, a razão da rebelião dos anjos é a humanidade. Interessante. A natureza humana. É muito legal esse tipo de entendimento, essas correntes teológicas e fontes sérias da patrística, como o senhor estava dizendo. Mas, a partir da queda dos anjos, é possível identificar um objetivo comum entre eles? Sim, eles têm o objetivo de danar, perder a espécie humana, porque a raça humana, a criatura humana, é a razão deles terem perdido a sua glória. Veja, já é uma coisa boa de deixar claro desde o princípio, O demônio, ele não ama coisa alguma. Amor é uma faculdade que foi dada àqueles anjos que passaram pela fase probatória e hoje amam perfeitamente a Deus e os desígnios de Deus. Então, os anjos, anjos de luz, de fato, amam a Deus, amam os seres humanos, porque Deus os ama e amam todo o projeto de salvação divina. Agora, os demônios, que são anjos enquanto só natureza, veja, eles perdem a sua glória, mas eles não perdem enquanto natureza. Eles são o que são, permanecem sendo o que são. São anjos enquanto natureza. Então, toda a sabedoria, o poder, a força própria de um anjo, os demônios têm. Se nós pudéssemos dizer que os demônios amam, bem entre aspas, amam, seria melhor dizer que se algo apetece aos demônios, de alguma forma, este algo é a escolha que fizeram. Entendi. Eles creem que a melhor escolha para uma criatura é a escolha de não servir a Deus, porque Deus não se importa com a criatura. Eles estão fechados e reclusos nesta escolha e o que eles querem é levar o máximo possível de criaturas a fazerem, no estágio probatório, a escolha que eles fizeram. Quer dizer, não tendo unidade entre eles, entre eles não há amor, mas há em comum, por exemplo, o desejo, e aí isso é um símbolo, um símbolo, ou vamos chamar assim um símbolo aglutinador da ação demoníaca, na qual o ódio se volta para toda a humanidade, e por isso nenhum de nós, aqui estamos aqui na Terra, estamos livres da ação do demônio, aliás, como nós falamos na semana passada, da tentação e em alguns outros casos até da ação extraordinária do demônio. Agora, para a gente ir direto aqui para o nosso assunto, que o programa vai voar, que é interessantíssimo a linha que a gente começou aqui, mas eu já vou perguntar para o senhor logo de cara, então, para que a gente entre diretamente na nossa pauta. A visão do demônio, ela depende de cada cultura ou de cada costume da região para que a pessoa possa, primeiro, acreditar na existência dele ou atribuir o mal a uma criatura específica que não necessariamente seja o próprio homem? A visão que se tem a respeito do demônio, de fato, ela vai depender do contexto, da circunstância, da religião, existem religiões não cristãs e de matriz distinta, porque o judaísmo e o islamismo também creem em existência do demônio. Então, vamos dizer assim, qualquer religião não abrahâmica, sem origem abrahâmica e, portanto, não judaica, não islâmica e não cristã, terão, e como de fato tem, muitas delas ainda existem, essas religiões têm visões distintas. Para eles não existe, para boa parte dessas religiões não existem seres que tenham sido criados bons e declinados, caídos numa involução, ou tampouco existem espíritos que não possam evoluir. Vamos pegar alguns exemplos. Pois não. Nas religiões pré-cristãs, que nós chamamos de animistas, os diversos panteões, quando eu me refiro à religião pré-cristã grega, você tem um panteão grego, a mitologia grega, todos aqueles deuses. Certo. Esse é um padrão religioso da humanidade. Onde há ser humano, desde o princípio, existem religiões que seguem esse padrão. Muitos deuses, o culto às forças da natureza. Só para lembrar, São Paulo esteve num desse panteão, literalmente, lá em Atenas. Panteão, um lugar dedicado a vários deuses, sem um específico, na qual a cultura daquele povo, seja o povo grego, ou no caso de Roma, também tem um panteão romano, etc. Nessa linha que o senhor está querendo dizer, né? Isso, a palavra panteão, pan é tudo, teão é Deus, tudo é Deus, ou tudo é divinizado, ou tudo é adorado como Deus. Então, panteão. Certo. Quando nós dizemos panteão, nós estamos nos referindo a uma lista de deuses. Então, os gregos, por exemplo, o povo com o qual São Paulo se encontrou, e os cristãos, de modo geral, porque todo mundo greco-romano tinha o seu panteão, na verdade, o panteão romano é uma enculturação do panteão grego, né? Certo. Basicamente, o mesmo panteão mudando os nomes. Os gregos adoravam deuses, divindades que correspondiam a todas as forças. Então, você tinha o mar, que era Poseidon, ou o tempo, que era Cronos, ou o trovão, que era Zeus, etc. Ou mesmo forças intra-humanas, no próprio ser humano, a paixão, que é Afrodite, a inclinação para o amor, que é Eros, e assim por diante. Certo. E todas as religiões antigas, você tinha essas divindades, vamos assim dizer. Certo. Para essas religiões, o mal na vida humana e na história humana não é resultado de alguma entidade que, por ódio ao ser humano, queira levá-lo ao sofrimento, ou etc. Coisas do tipo. Para essas religiões, o mal na vida humana se dá em decorrência de conflitos entre os deuses. Certo. Então, vamos dar um exemplo daquilo que nós temos de mais próximo, de animismo, na nossa cultura latino-americana. Na América Latina, o que nós temos de mais próximo de animismo são as religiões de matriz xamânica, que vieram dos índios, essa com menos força, porque essas religiões foram um tanto dizimadas. E as religiões de matriz africana. Os povos que vieram da África para o Brasil, trazidos nas rotas escravagistas, quando foram feitos os escravos aqui, lá na África, eles também eram animistas. O que é isso? Cultuavam as forças da natureza, como os gregos faziam, como os romanos faziam. Eles também faziam na África. Todos os povos primitivos faziam isso. Eles trouxeram as suas divindades. E aqui no Brasil, essas divindades, em Yorubá, essas divindades são chamadas orixás. Certo. Então, o que nós temos mais próximo de animismo aqui, são as religiões de matriz africana. Mas que é muito forte, presente na cultura brasileira até hoje. Aliás, desculpe interromper o senhor, não dá tempo de a gente contar essa história aqui, mas o padre Douglas passou por essas religiões africanas, de origem, de matriz africana. Tem propriedade para falar o assunto, porque o senhor chegou a frequentar a história longa de conversão, etc. Mas só para deixar bem claro, ele está falando aqui fruto de um estudo, de uma vivência. Faz parte da sua história, falar sobre esse assunto. É, de uma experiência de causa. E você com certeza já ouviu falar, você que está em casa, o senhor Diácono, já ouviu falar da expressão meu santo não bateu com o de fulano. É verdade, é bem comum. De onde vem essa expressão? Isso é próprio do animismo. Santo é uma palavra do mundo cristão, mas que foi sincretizada, ela foi incorporada por essas religiões de matriz africana. Entenda que o Deus, para essas religiões primitivas, cada pessoa é filha de uma divindade. Se você ler qualquer livro de mitologia grega, você verá que todos os homens, geralmente são filhos do contato de deuses, de Zeus, com Afrodite, com Atena, etc. Quando estes deuses brigam no mundo espiritual, essa briga repercute de alguma forma no mundo humano. Então, no mundo, nas religiões de matriz africana, é justamente isso. Se eu sou filho de uma divindade, e no panteão da religião animista, esta divindade, segundo as lendas, teve alguma rusga ou algum contratempo com uma divindade da qual você é filho, em terra nós não vamos nos dar. Não porque nós não queiramos, mas nós estamos presos a uma espécie de karma, uma fatualidade de que as divindades que governam o meu ser são divindades que não se dão com as divindades que governam o seu ser. Então, há uma incompatibilidade, e por isso existe um mal, uma animosidade, uma rusga. Nós podemos chegar a nos matar, nós podemos nos desejar mal, e de nenhuma forma isso seria uma influência de seres que querem a nossa condenação. Não, há uma lei na existência e nós estamos presos a essa lei. Essa é a lógica do mundo animista. Agora, dando um outro exemplo comum na nossa sociedade, é o espiritismo moderno. O espiritismo é outra coisa. O espiritismo é uma filosofia de cunho religioso que surge no século XVIII, na França, com Allan Kardec. Nós fizemos um programa aqui sobre isso, pode consultar lá no nosso site, rs21.com.br barra eclésia. Tem um programa dedicado ao espiritismo que não vai dar tempo de contar toda a história que é agora. Isso. Então, para o espiritismo, por exemplo, não existe nenhum espírito que não possa evoluir, ou alcançar luz, ou tornar-se bom. Então, para o espiritismo, não existem demônios. Para o espiritismo, aquilo que nós cristãos chamamos de demônios, cristãos, judeus e muçulmanos, aquilo que toda a religião de matriz abrahâmica chama de demônios, na verdade, são espíritos sem luz, que não deveriam ser expulsos, mas deveriam ser doutrinados, ajudados, auxiliados, e que necessitam da nossa caridade. Isso para o espiritismo. Então, veja, tudo isso para responder à primeira pergunta. A ideia que se tem de demônio depende da visão de mundo? Depende e muito. Porque para famílias, ou povos, tribos, aldeias, cidades, norteadas, permeadas por religiões animistas, não existem demônios da forma como para nós cristãos. Eles podem acreditar que existem espíritos maus, de pessoas, que saíram do corpo e vagam, e que provavelmente precisam de ajuda, ou, se nós não temos condições de ajudar, nós precisamos repelir. Ou, no caso do espiritismo, esses espíritos precisam de ajuda, auxílio, e podem vir a se arrepender ou a evoluir. Para eles, a ação cristã de expulsar esses espíritos é a prova de que o cristianismo é uma teoria, para o espiritismo, uma teoria muito primitiva, que ainda não alcançou a evolução de conseguir ajudar esses espíritos, que, na verdade, não são demônios, mas são obsessores que eles falam. Bom, em toda a história do cristianismo, a igreja, então, de acordo com cada região que estava presente, de acordo com cada período, grande influência da cultura helênica, então, tanto a cultura grega quanto a romana, no início da igreja, teve grande influência dentro do cristianismo. A igreja usou, por exemplo, para falar de um aspecto da filosofia grega, se apropriou dela, o São Justino Mártir, por exemplo, foi um divisor de águas nessa história, de usar o que tinha de bom na cultura helênica, o que tinha de bom na cultura grega, para colocar o cristianismo lá no meio, a lógica, etc. Bom, tudo isso está claro, né? Agora, a visão correta desse ensinamento cristão, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo também veio vencer o demônio, com a sua encarnação, com a sua história, com a sua vida, e nos aproximar novamente de Deus, do pecado que tinha nos rompido, da relação com Deus, etc. Tudo que a teologia e a história da igreja vai nos ensinar, a igreja, com o passar dos anos, foi explicando para cada período, para cada povo, e ensinando da maneira correta. Aliás, fica aqui a dica, para você ensinar um pouco mais esse assunto, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, 391, do Catecismo da Igreja Católica, e os parágrafos seguintes, para você entender um pouco mais sobre isso, que não dá tempo da gente entrar aqui. Padre Douglas, vamos lá, para a gente aproveitar bem o nosso tempo aqui, né? Eu queria entender assim, entre os demônios, existe uma característica comum na ação dele, desse ódio à humanidade? Existe algo que seja comum a todos? É, eu acenei uma resposta a essa pergunta. Eu dizia, no outro bloco, que a única coisa que lhes apetece, é que a criatura humana opte pela escolha que eles fizeram. Então, toda ação do demônio visa uma rebelião contra Deus, desconsiderar o amor de Deus pela criatura, desconsiderar que valha a pena a obediência a Deus, basicamente, todas as ações vão corroborar para isso. Por exemplo, acredito que vocês tenham falado no outro programa, sobre as obsessões demoníacas, quando um demônio ataca fisicamente alguém que está em estado de santidade, ou de busca por santidade, e o demônio começa a atacar. Como nós temos na tradição da igreja, São João Maria Vianney, o demônio ateava fogo na cama dele, no quarto, ou Santo Antão, São Pio de Petreutina, que apanhavam fisicamente. Qual o propósito do demônio com esse tipo de ataque? E são pessoas de oração. Quer dizer, se trata de ações extraordinárias. Extraordinárias. O demônio agiria de maneira extraordinária, em alguns casos, como o senhor está dizendo, e a maneira ordinária é a tentação que todos nós sofremos. Exato. Então, a tentação é fazer com que a pessoa se afaste de Deus, pela via ordinária, inclinando-se ao pecado. O pecado já é uma inclinação que todos nós possuímos pelo fato de sermos seres concupiscentes, inclinados ao pecado. O demônio, na verdade, só nos tenta fazer cair, porque inclinados ao pecado, nós já estamos por conta da nossa natureza declinada. Certo. Agora, no caso das obsessões, qual é o propósito do demônio? O demônio verifica que a pessoa chegou num estágio em que ela cede cada vez menos a tentações. Então, ela não cede. Ela é concupiscente. Ela tem suas inclinações para o pecado, mas ela começa a resistir cada vez mais ao pecado. Então, o demônio, identificando que não consegue levar o ser humano a uma queda via tentação... Ou seja, por via ordinária. Exatamente. Ele tenta por uma vista ordinária, que são os ataques físicos. Como um ataque físico poderia levar a uma queda? Por meio de uma tentação, por meio de um questionamento interior. Porque o demônio não tem acesso ao interior, mas ele pode tentar gerar sentimentos interiores. Quer dizer, o demônio não pode ouvir o pensamento de ninguém? Não, não pode. São Tomás de Aquino diz que a nossa vantagem em relação aos demônios é que nós somos seres de opacidade. O que é isso? Seres opacos. A minha alma está contida no meu corpo. Para você ter acesso a algo que está na minha alma, aquilo que está na minha alma, ou seja, na minha mente, na minha memória, precisa passar por uma elaboração da linguagem. E por meio da linguagem, ela chega até a sua alma, da sua audição, e você recebe algo que está aqui, que passa para aí por meios sensíveis, pelo meu paladar, pela minha linguagem. Os espíritos puros, no caso os anjos, e portanto os demônios, se comunicam de outra forma. Tomás de Aquino diz que eles são transparentes, que é o oposto de opaco. Certo. Então, o simples fato de um anjo pensar, já comunica ao outro. Eles são transparentes. Então, o demônio, ele não pode ler o meu pensamento, porque não tem como ver através do corpo, enxergar através do corpo. Ele não pode saber o que está dentro de mim, a não ser que eu demonstre isso de alguma forma. Pela linguagem, falando, ou por expressão facial, etc. Então, ele verificando que eu não dou brechas à tentação, ele tenta gerar um sentimento de revolta interior contra Deus. Porque é essa sensação que vai dar numa obsessão. É a tentação que alguém em vida espiritual, em desenvolvimento, terá. Eu oro, busco a Deus, e o que é que eu estou recebendo em troca? Um demônio queima minha cama, eu estou cheio de hematomas porque ele me ataca. Será que Deus não está levando em consideração os meus esforços por amor a Ele? De certa forma, são as crises que muitos santos viveram. Exatamente, então. Mas se o santo começar, se o cristão, discípulo de Cristo, começar a questionar o amor de Deus, que parece que não é recíproco, eu fujo das tentações, eu busco uma vida heroica, então eu estou tentando amar a Deus. Mas parece que Deus não está me amando em reciprocidade porque olha o demônio me atacando. Veja, é isso que o demônio quer. Entendi. Ele quer que esses ataques gerem um distanciamento do amor a Deus. E aí é que está, as pessoas que são obsediadas, essa é a palavra que se usa, atacadas por via extraordinária, pelo demônio, elas estão na verdade, Deus permite esses ataques porque com isso elas têm a ocasião de amar a Deus num grau ainda mais heróico. De amar a Deus até quando parece que Ele não me ama. E na verdade Ele sempre nos está amando, mas é preciso crer no Seu amor pela fé e não pela evidência, porque a evidência dá a entender de que o cuidado de Deus não é tão real e o demônio começa a se valer disso. Claro que a palavra diz em 1 Coríntios 10, versículo 13, se não me falha a memória, Deus não nos permite sermos tentados além das nossas forças. Ele sabe a quem permite essas obsessões do demônio justamente porque sondando o coração do homem verifica que o homem já possui habilidades suficientes de discernimento para usar essas obsessões como um meio de crescer no amor a Deus. É por isso que a gente não vê a ação extraordinária do demônio em cada esquina. Ela existe, mas ela não é tão presente em todos os lugares. E outra, é interessante ao demônio agir no mais absoluto segredo. Então, durante uma obsessão, o desejo do demônio é fazer com que o ser humano atribua a causa daquela obsessão a um desamor por parte de Deus e não a um ódio do demônio. Entendi. E nas tentações a mesma coisa. E nas possessões, opressões, então sempre o demônio tentará ocultar a sua identidade para que não sendo atribuída a culpa a ele, ele possa permanecer em atividade. Porque não sendo atribuída a ele a culpa, ninguém o combaterá. Nós sempre combatemos as causas de um mal. Não atribuindo ao demônio a causa de determinado mal, ele não será atacado. E diante de tudo isso, seja da ação ordinária ou da extraordinária do demônio, ou seja, dos entendimentos também que passam pela cultura e pelos costumes que até aí fogem, inclusive, da alçada da igreja. Ou seja, ainda, devido às mazelas humanas e, como o senhor disse, a concupiscência, ou seja, da tendência que o homem tem já de fazer coisa errada, misturando tudo isso, que não é fácil lidar com a ação demoníaca direto, não existe a probabilidade, isso acontece, explica para a gente, se o senhor lembrar exemplos, da pessoa atribuir coisas ao demônio que ele não tem nada a ver com ele, que não tem nada a ver com ele. Sim, sim. Além das tentações, geralmente se atribui ao demônio todas as inclinações ao pecado, então, ah, eu falei mal de alguém porque o demônio me tentou. Não necessariamente. Se você já possui um vício arraigado, um mau hábito de falar mal do outro, o demônio tem pouca necessidade de lhe tentar, porque nós já estamos falando aqui de um vício, e não de uma tentação. Agora, em sentido de atividade extraordinária do demônio, existem, sim, realidades que, geralmente, já são demonizadas, demonizadas sem serem demoníacas na sua origem. Deixa eu citar um exemplo. Eu dizia há pouco das religiões animistas. As religiões animistas, elas são criações antropológicas, ou seja, elas são criação do homem na busca pela verdade. Certo. Então, por que a humanidade, antes da revelação, do evangelho, etc., por que os povos primitivos, civilizações antigas, adoravam ao mar, ao vento, ao fogo, etc., por que eles estavam buscando a verdade, uma busca sincera pela verdade, e eles identificavam que essas forças estavam ao seu redor, e ele, o ser humano, depende dessas forças para viver, depende da chuva, depende da fertilidade do solo, depende do fogo, etc. Então, ele passa a prestar reverência a essas forças. E, prestando reverência, ele atribui divindade, ele presta um culto ao vento, ao mar, etc., e dá nome. Então, Poseidon, o que é Poseidon? É a personificação do mar, porque os gregos viviam do mar, como o povo Iorubá, ou o povo Banto, na África, também, só que eles não chamavam de Poseidão, chamavam de Iemanjá. Mas o que é Iemanjá para os africanos, ou Poseidon para os helênicos? É a divinização de algo natural. Poseidon, em si, não é um deus, ele não existe enquanto deus, e também não é uma entidade, ou um demônio. Um outro exemplo mais fácil e popular ainda, a cultura germânica, com o Thor e o trovão. Exato. Para ser bem popular. Cultura nórdica. Nórdica, desculpa. Então, exatamente, era um comportamento antropológico, comportamento do ser humano, de maneira geral. Então, se você ouvia a palavra Iemanjá, ah, isso é um demônio. Não, a princípio, não. A princípio, Iemanjá era uma divindade criada, confeccionada, antropologicamente, por povos africanos, e que era cultuada pelos mesmos. Pode existir um demônio que se aproprie deste termo, deste nome, Iemanjá? Pode. Mas, a princípio, Iemanjá não é um demônio. Iemanjá era uma divindade cultuada pelos africanos. Embora possa existir um demônio que use desse nome, como existem demônios que se apropriavam de nomes de deuses de outros panteões, como Baal, para os fenícios, ou de outros personagens históricos. O demônio, na sua gana de atrapalhar o homem e a sua história de salvação, que ele se aproxime da reta fé, da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc., ele pode aproveitar de fatores criados pelo próprio homem, a cultura de cada época e local, para agir sobre aquela forma e não necessariamente aquela forma é um demônio na origem. Exatamente. O demônio não originou aquela forma. A origem daquela forma é humana. No caso, as divindades dos diversos panteões. Certo. Isso não foi inspiração do demônio, isso, ao contrário, foi resultado de uma busca sincera do coração humano pela verdade e pelo próprio Deus. Agora, o ser humano, sem a ajuda de Deus, o máximo que ele pode chegar é essas conclusões politeístas, de diversos deuses, etc. Agora, o demônio, ele pode entrar nesse processo para tentar atrapalhá-lo. Então, o que eu diria? pode existir uma ação do demônio em cultos de origem africana? Pode. Mas não porque ele seja a causa daqueles cultos, e sim para tentar prender o homem àquele culto, àqueles cultos, prender o homem àquela atividade idolátrica, animista, e impedir o homem de dar credibilidade ao Evangelho de Nosso Senhor, por exemplo. Então, se a pessoa vai para cultuar e emanjar, e no processo de culto desse orixá, é um exemplo que eu estou dando, existem tantos outros. E no processo de culto, eu faço experiências sobrenaturais. Bom, e emanjar em si não pode gerar nenhuma experiência sobrenatural excepcional, porque emanjar é uma criatura humana. Você lembra do conceito de ídolo dos Salmos? Criatura de mãos humanas, tem olhos, não pode ver, tem mãos, não pode tocar, etc. Mas o demônio, sabendo que aquilo é um ídolo e, portanto, não vai fazer nada, ele pode entrar e fazer. E o homem vem dessas atividades atribuir a emanjar e apegar-se àquele ídolo. Então, a função do demônio é tentar gerar no homem um afeto pela idolatria. Então, ele pode, sim, agir quando se presta culto a ídolos, mas estes ídolos não têm origem demoníaca, têm origem na busca do homem pela verdade. nas mais diversas culturas, povos, e durante todo, nesse caso, não só na era cristã, anterior a ela, como o senhor disse no início. Exato. Agora, o senhor já deixou claro a proposta que eu ia fazer, o senhor já respondeu, mas vou refazer para ficar bem claro. Nesse sentido, o demônio não pode fazer milagres, ou pode fazer milagres? Ele, olha, milagre no sentido primário de alterar as forças da natureza, não. existem modalidades de milagres. Você tem um milagre de primeiro grau, que é a realização de algo que só pode acontecer absolutamente com intervenção extraordinária. Então, por exemplo, um morto ressuscitar. Não existe nenhuma via ordinária ou natural que faça um morto ressuscitar. Se um morto ressuscita, é porque toda a causa deste ato foi extraordinária. Certo. Então, é o que nós chamamos de um milagre de primeiro grau. O milagre de segundo grau seria, por exemplo, uma pessoa que tem um nódulo, um tumor, um câncer, é ser curada de um dia para o outro. Isso é um milagre. Porém, um câncer, ele pode ser curado por uma via natural. Um tratamento, uma medicação. Então, aquela cura pode ser alcançada por uma via ordinária. porém, esta cura foi acelerada por algum processo. Então, a este aceleramento nós vamos dizer que foi um milagre, porque houve uma intervenção. Muito bem. Usando essa distinção de milagres, eu diria que o demônio pode sim gerar milagres de segunda ordem. Ele pode alterar, ele pode interferir em leis da natureza para fazer coisas que poderiam acontecer de forma natural. Então, por exemplo, uma pessoa pode falar uma língua estrangeira sem nunca ter tido contato com ela. Falar uma língua estrangeira é algo absolutamente extraordinário que só possa acontecer com uma intervenção sobrenatural? Não. Se você estudar, tiver contato com a língua, você pode vir a falar. Então, o demônio pode gerar esse milagre, vamos assim dizer, porque ele tem uma capacidade de intelecção, de inteligência, de sabedoria superior à nossa e ele pode atuar sobre um corpo humano e fazer a pessoa falar uma língua que ela nunca falou. É aquilo que a gente chama de ação pré-ternatural? Exatamente. É que a gente evita usar a expressão pré-ternatural porque a gente usa essa expressão para nos referir a habilidades que o ser humano tinha antes do ingresso do pecado original no mundo. Certo. Então, tudo o que ocorre depois do pecado nós chamamos de sobrenatural. Mas a coisa na sua natureza é a mesma. Então, o demônio pode gerar, sim, essas coisas. Força que uma pessoa não teria, falar línguas que a pessoa não fala, modificar a natureza física, objetos que se movem sozinhos, ou a própria pessoa sob a atividade demoníaca subir uma parede, por exemplo. Nesse caso, o demônio pode criar algo ou ele simula a criação de algo? Não. O conceito de criar em teologia é trazer a existência a partir do nada. Isso o demônio não pode fazer. Por quê? Porque ele é criatura e nenhuma criatura pode trazer algo à existência do nada. O que o demônio pode fazer é criar a partir de algo. Por exemplo, essa mesa. Alguém criou essa mesa. Então, alguém trouxe essa mesa, a existência, a partir de uma matéria-prima. o demônio pode fazer o mesmo. Em outras palavras, ele não é criador, ele é criativo. Ele pode trazer algo à existência, mas a partir daquilo que já existe. Ele não pode fazer existir do nada. Isso ele não tem poder. Padre, eu adoraria continuar essa conversa. Parece que a gente nem iniciou e já acabamos o nosso tempo. É muito interessante esse assunto. Espero que tenha ajudado nossos amigos telespectadores. Mas para encerrar, um minutinho, queria que o senhor dissesse, então, na prática, do ponto de vista da vivência cristã, como a pessoa pode fazer ou agir para ficar longe de qualquer tipo da ação demoníaca? Antes de mais nada, crer no evangelho, aceitar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e fazer com que essa salvação se efetive na tua vida por meio dos sacramentos. Ter uma vida com Deus, numa fuga do pecado, buscando a confissão, buscando a penitência, buscando uma vida de oração, uma intimidade com Deus. Só não há trevas onde há luz. É um princípio da física que é usado analogicamente para a vida espiritual. Onde há luz, as trevas não podem reinar, não podem imperar. Então, na medida em que se busca a luz, uma comunhão com Deus e com a igreja, o demônio tem cada vez menos força e cada vez menos espaço para atuar. Muito obrigado, viu, padre, pela sua presença aqui. Hoje foi uma alegria receber o senhor aqui. Teve um monte de recadinho para o senhor aqui que não deu tempo de ler, inclusive de paroquiano seu. Leva o nosso abraço lá para a paroquia na senhora de Fátima de Jandira do seu trabalho. O senhor quer deixar algum contato? Então, eu tenho o meu perfil no Facebook, a minha página no Facebook para ser curtida, está lá Padre Douglas Pinheiro. Você pode curtir, eu estou sempre postando alguma coisa ali, catequese, tem também o canal no YouTube com o mesmo nome. Padre Douglas Pinheiro. Padre Douglas Pinheiro. Então, por favor, nos dê a bênção para encerrar, padre. Deus nosso senhor, dignar-vos a abençoar a nós que estamos no estúdio, a cada um que nos acompanha por esta rede, que sejam alcançados pela vossa bênção e sejam libertos de todos os males e protegidos de todos os ataques do mal. Pela intercessão da Santíssima Virgem Marido, o glorioso Arcanjo São Miguel, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.